Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal Os Agilamentos Crochê, tá? E hoje, nós vamos continuar aqui fazendo a nossa linda cachorrinha Fifi, tá? Então, deixa o seu joinha aí, comenta aqui embaixo, compartilha com as amigas, tá bom? E você também pode estar dando sugestões de amigurumis pra me fazer, tá? Deixa aqui nos comentários, tá bom? E se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então, vamos lá pro passo a passo. E agora, vamos dar início à orelhinha. Então, vou fazer aqui o anel mágico, olha, vou dar duas voltas no meu dedo, pego a agulha, passo por baixo do primeiro fio, pego o segundo, trago, dou uma viradinha, pego aqui o fio, trago, passando por dentro. E aqui tá feito o anel mágico. Agora, vamos fazer aqui dentro do anel mágico, cinco pontos baixos. Então, faço um, dois, três, quatro e cinco pontos baixos. Agora, vou puxar aqui, puxo bem pra ficar bem presinho aqui, ó. Agora, eu vou, a gente fez a primeira carreirinha, né? Ficamos com cinco. Agora, eu vou, a gente vai dar início, né? Carreirinha de número dois, tá? Eu vou aqui nesse primeiro ponto e vou fazer aqui um baixíssimo, tá? E agora, eu vou subir um, dois, três correntinhas. Vou dar a laçada, eu vou aqui no mesmo ponto e vou fazer aqui um ponto alto. Dou a laçada novamente, vou aqui no mesmo, faço outro ponto alto. Então, aqui a gente já fez dois, contando com as correntinhas fica três, tá? Dou a laçada novamente, vou fazer mais outro. E agora, eu fiquei com quatro pontos altos. Vou vir aqui, olha, na terceira correntinha. Coloco minha agulha aqui. Pego aqui a laçada. Assim, tá? E trago, passando por dentro. Aqui, eu vou fazer uma correntinha. Vou dar a laçada e vou no próximo pontinho. Vou fazer do mesmo jeito, tá? Vou fazer quatro pontos altos. Então, a gente acabou de fazer aqui um ponto pipoca, tá? Vamos fazer aqui um total de cinco pontos pipoca. Um ponto pipoca pra cada pontinho, tá? Então, eu fiz aqui, olha, um ponto alto, dou a laçada, vou aqui no mesmo, faço mais outro. Fiz dois, três e quatro pontos altos. Coloco minha agulha aqui, ó, nesse primeiro ponto alto. Pego aqui, ó, a laçada e trago, passando por dentro. Aqui, eu vou fazer uma correntinha pra prender aqui o trabalho, tá? Então, aqui a gente já tem duas pipocas, né? Vou dar a laçada novamente, vou aqui no próximo pontinho. E vou fazer aqui um ponto alto. Vou fazer novamente outro ponto aqui, ó. Um, dois, três e quatro pontos altos, tá? Coloco minha agulha aqui no primeiro ponto alto. Vou pegar a laçada, trago e aqui eu faço uma correntinha. Fiz mais outro ponto pipoca. Já temos três. Dou a laçada, vou aqui no próximo pontinho, vou fazer outra pipoca novamente. Então, eu já fiz aqui, olha, dois pontos altos. Três. E quatro pontos altos. Coloco minha agulha aqui, ó, no primeiro ponto alto. Pego aqui a laçada. Trago. Agora, eu faço aqui uma correntinha. Então, aqui já temos quatro pipocas. Vou agora, dou a laçada, vou aqui nesse último ponto baixo aqui. E vou fazer aqui a minha última pipoca. Fiz um ponto. Um, dois, três, e quatro pontos altos. Vou aqui, olha, no primeiro ponto alto. Vou pegar a laçada, trago, passando por baixo. Agora, eu faço uma correntinha. E agora, eu já fiz aqui cinco pipocas. Então, agora, a gente vai aqui, onde tem essa terceira correntinha, onde eu fiz aqui o prendinho, né? Então, aqui na terceira correntinha, eu vou fazer aqui um baixíssimo, tá? Vou aqui no meio, e vou fazer outro baixíssimo, tá? Então, eu coloquei aqui entre uma pipoca e outra, fiz um baixíssimo. Vou subir novamente. Uma, duas, três correntinhas. Então, a segunda carreirinha, finalizamos com cinco pipocas, tá? E agora, vamos dar início à carreirinha de número três. Essa carreirinha aqui, vai ser uma carreirinha de aumentos, tá? Então, eu vou fazer duas pipocas pra cada intervalozinho desse, ó. Aqui no meio, eu vou fazer duas pipocas. Aqui no meio, eu vou fazer mais duas, tá? E assim, eu vou fazer por toda a volta, tá? Ó, dou a laçada aqui. Vou colocar minha agulha aqui no meio. Fazer um ponto alto. Então, aqui eu já tenho dois, três e quatro pontos altos, contando com as correntinhas, tá? Então, coloco a minha agulha aqui, onde tem a terceira correntinha, tá? Pego a laçada, trago, faço uma correntinha pra prender, tá? E aqui eu já tenho uma pipoca. Vou, novamente, dou a laçada, vou aqui no mesmo espaço, e aqui eu vou fazer outra pipoca. Fiz dois, três e quatro pontos altos. Coloco minha agulha aqui, olha. Pego a laçada e trago, faço uma correntinha, e aqui eu já tenho a minha segunda pipoca, que é o meu primeiro aumento, tá? Então, eu vou fazer isso por toda a volta. Vou aqui no próximo, coloco aqui, ó, no meio, tá? Olha, entre uma pipoca e outra. E vou fazer aqui duas pipocas, que vai ser o meu segundo aumento, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha, tá? Eu já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto. Fiz aqui, olha, o meu último aumento, tá? Então, a gente fez um, dois, três, quatro e cinco aumentos, tá bom? Ficamos aqui no total de dez pipocas aqui na carreirinha de número três, tá? Agora, eu já fiz uma correntinha, né, pra prender aqui. Vou aqui na terceira correntinha, onde eu iniciei a primeira pipoca, tá? E aqui, olha, eu vou fazer um baixíssimo. Vou aqui no meio, faço outro baixíssimo, tá? E agora, eu vou subir novamente. Uma, duas, três correntinhas. Vou dar a laçada e eu vou fazer aqui uma pipoca. Então, aqui eu já fiz três pontos, vou fazer mais outro. E agora, eu fiquei no total de quatro pontos altos, contando com as correntinhas, tá? E aqui, na carreirinha de número quatro, que a gente tá iniciando, nós vamos fazer aqui uma pipoca pra cada espacinho desse. Vamos manter as dez pipocas, tá bom? Então, eu vou aqui, ó, na terceira correntinha, passo minha agulha, pego aqui a laçada, trago, faço aqui uma correntinha. Então, eu já tenho uma pipoca aqui, né, dou a laçada, vou no próximo espacinho, ó, e vou fazer aqui outra pipoca, tá? Então, nessa carreirinha aqui, de número quatro, nós vamos fazer uma pipoca pra cada espacinho, tá bom? Vamos manter as dez pipocas, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você, pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei aqui a carreirinha de número quatro, permaneço com as dez pipocas, tá? Então, agora, eu vou aqui, olha, na terceira correntinha aqui, onde a gente iniciou essa pipoca, então, eu vou aqui na terceira correntinha, vou fazer um baixíssimo, vou aqui no meio das pipocas, faço outro baixíssimo. Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número cinco, tá? Então, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou dar a laçada, vou vir aqui no meio, faço um ponto alto. Dou a laçada, vou aqui no próximo, e vou fazer um ponto alto. Dou a laçada, no próximo, faço outro ponto alto. Então, aqui nesse momento, eu vou fazer uma diminuição em pipoca, tá? Coloco minha agulha aqui, ó, na terceira correntinha, pego aqui a laçada, trago, passando por dentro, faço uma correntinha. Então, agora, a gente tá iniciando, né, a carreirinha de número cinco. Nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer diminuições, tá? Então, eu vou fazer somente diminuição. Então, eu vou fazer meia pipoca em um espaço, e a outra metade da pipoca no outro espaço, igual eu fiz aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui mais uma vez com você, ó. Dou a laçada, vou aqui nesse primeiro espaço, e vou fazer aqui, ó, dois pontos altos juntos aqui, né? Dou a laçada, vou no próximo espacinho aqui, e vou fazer aqui mais dois pontos altos, que é a metade da pipoca, né? Fizemos metade aqui no espaço, metade no outro espaço. Coloco minha agulha aqui no primeiro ponto alto, pego aqui a laçada, e trago, faço uma correntinha. Vou novamente, ó, dou a laçada, vou aqui nesse primeiro espaço, vou fazer dois pontos altos, que é a metade da pipoca, né? Dou a laçada, vou no próximo espaço, faço novamente mais dois pontos altos, que é a outra metade da pipoca, né? Então, aqui eu tenho quatro pontos altos. Vou colocar minha agulha aqui, no primeiro, pego a laçada, trago, aqui eu faço uma correntinha, e aqui eu já fiz outra pipoca, outra diminuição, tá? Então, aqui já fizemos três diminuições, dou a laçada, vou aqui no próximo espacinho, vou fazer novamente, dois pontos altos, dou a laçada, vou no próximo espacinho, e aqui eu vou fazer mais dois pontos altos. Então, aqui eu tenho quatro pontos altos, né? Coloco minha agulha aqui, no primeiro ponto alto, pego a laçada, trago, faço uma correntinha. Então, aqui eu fiz outra diminuição em pipoca. dou a laçada, vou aqui, ó, nesse primeiro espaço aqui, vou fazer novamente, mais dois pontos altos, dou a laçada, vou no próximo, faço novamente, mais dois pontos altos. Então, aqui temos quatro, coloco minha agulha aqui, no primeiro, né? Pego a laçada, trago, e aqui eu faço uma correntinha, fiz outra diminuição. E agora fizemos, ó, uma, duas, três, quatro, cinco diminuições, tá? Trabalhamos aqui até no último espacinho, né? Aqui já é a outra pipoca, onde a gente iniciou. Então, agora, eu vou, aqui, ó, onde tem as correntinhas, essas três, vou aqui na última, e vou fazer aqui, olha, um ponto baixíssimo, tá? Vou aqui, nesse espaço aqui, entre uma pipoca e outra, faço um ponto baixíssimo aqui. Então, a gente finalizou a carreirinha de número cinco, né? Ficamos aqui com cinco pipocas aqui no total, tá? E agora nós vamos dar início à carreirinha de número seis. Então, a carreirinha de número seis, eu vou fazer uma pipoca para cada espacinho, vou permanecer com as cinco pipocas, tá? não vou fazer aumento e nem diminuição. Então, aqui eu vou subir uma, duas, três correntinhas, tá? Dou a laçada, vou aqui, ó, nesse mesmo espacinho e faço ponto alto. Dou a laçada, vou aqui no mesmo espaço, faço outro ponto alto, vou fazer aqui mais outro, e agora eu fiz o quê, ó? Quatro pontos altos. Vou aqui na terceira correntinha, coloco a agulha, vou pegar aqui a laçada, trago, faço uma correntinha. Então, aqui eu fiz a primeira pipoca, né? Dou a laçada, vou no próximo espacinho, vou fazer outra pipoca aqui, tá? Então, agora, essa carreirinha aqui de número seis, nós vamos fazer desse jeito, uma pipoca para cada espacinho, tá? E vamos ficar com cinco pipocas, permanecer com cinco, tá? E eu vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você, tá? Para a gente estar dando continuidade. Pronto, fiz aqui a última pipoca, tá? Então, nessa carreirinha aqui de número seis, eu fiquei em total de cinco pipocas aqui, tá bom? Então, fiz a correntinha e agora eu vou aqui, ó, na terceira correntinha aqui, tá? Faço um baixíssimo e agora, a gente vai dar início à carreirinha de número sete. Então, nessa carreirinha aqui, eu vou fazer pontos baixos, tá? Então, vou aqui, ó, nesse primeiro espaço aqui, vou fazer aqui um ponto baixo, vou no próximo, fazer outro, dois, próximo, faço mais outro, três, próximo, quatro, e aqui no próximo, cinco. E aqui onde eu iniciei, eu vou fazer um baixíssimo aqui, tá? Então, agora eu vou cortar o fio e vou deixar um pedaço bom pra fazer a costura, tá? Agora eu vou puxar, puxo bem aqui pra ficar bem presinho. Então, aqui já está pronta a orelhinha, olha, igual a outra, tá? Temos aqui duas orelhinhas. Lembrando que nas orelhinhas a gente não coloca enchimento, tá? Então, ela tá fofinha assim porque, só por conta do ponto mesmo, né, pipoca, tá? Que dá esse efeito assim, né? Mas não tem enchimento, tá bom? E agora, a gente vai prender aqui, ó, na cabecinha da nossa cachorrinha aqui, ó. Vamos colocar aqui as orelhinhas pra ela ficar mais fofa, que ela já tá linda depois que bordei. Então, agora, quando colocar essas orelhinhas, olha que fofa que fica, gente. Então, agora, eu vou colocar aqui o fio na agulha, tá? E já volto pra gente iniciar a costura das orelhinhas, tá bom? Então, eu vou colocar aqui e já volto. Pronto, já coloquei aqui o fio na agulha e agora, vamos iniciar a costura aqui das orelhinhas. Então, eu vou, primeiro, fechar aqui a orelhinha, olha, eu vou passar aqui, ó, pegando só a primeira alcinha desse lado, do outro lado, eu vou pegar a última alcinha do ponto, tá? Então, eu passo minha agulha aqui, vou no pontinho do lado, peguei a primeira e do outro lado, eu peguei a última alcinha. Então, aqui eu já fechei a orelhinha. E agora, depois que fechamos, agora a gente vai começar a costurar aqui, a prender, né, na cabecinha. Então, agora a gente vai fazer assim, ó, vou prender, eu vou pegar só em dois pontinhos aqui da cabeça, tá? Dois pontinhos aqui, olha. Olha, eu vou pegar nesses dois pontinhos, no caso, nessas duas carreirinhas, tá? Então, você vai observar aí, ó, que eu vou deixar uma carreirinha de intervalo entre a sobrancelha, tá? E aqui é a parte que eu vou prender, tá bom? Então, vou pegar nessas duas aqui, tá? Então, já coloquei minha agulha aqui, vou sair nesse pontinho aqui na carreirinha do lado, vou passar, vou agora colocar minha agulha aqui, saindo, atravessando, no caso, aqui o pontinho, tá? Vou passar aqui minha agulha, olha. Aqui eu puxo bem, que é pra ficar bem presinho aqui na hora da costura, tá? Coloco minha agulha aqui, onde eu passei o fio, nesse mesmo pontinho, saindo no pontinho do lado, e agora eu vou pegar aqui, ó, o pontinho que a gente fechou aqui na orelhinha, tá? Passo aqui, então, agora eu coloco aqui, ó, nesse pontinho onde eu acabei de passar e vou sair aqui, nesse pontinho, não, nesse pontinho aqui onde eu iniciei a costura, tá? E agora, aqui embaixo, olha, eu vou dar um norzinho aqui, então, eu vou pegar um pontinho, passo minha agulha aqui por dentro pra eu me dar aqui um norzinho, puxo pra ficar bem presinho aqui, vou aqui nesse pontinho bem do lado onde eu dei o norzinho, tá? e vou sair aqui na parte de baixo da cabeça, ó, o pontinho sumiu aqui, então, aqui já está costurado, ó, a orelhinha na cabeça da cachorrinha aqui, tá? Agora, eu vou cortar aqui o fio, e nós vamos fazer aqui do mesmo jeito ponto do outro lado, vou colocar aqui o fio na agulha, eu já volto com você. Pronto, já coloquei aqui o fio na agulha, e agora, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez com a primeira orelhinha, né? vamos fechar aqui, olha, vou passar a minha agulha aqui, ó, pegando a primeira alcinha, do outro lado eu pego a última alcinha do ponto, passo aqui, ó, fechando, vou aqui no segundo pontinho do lado, pego a primeira alcinha, do outro lado eu vou pegar a última alcinha, fechei aqui com dois pontinhos. agora nós vamos prender aqui na cabecinha dela, vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui desse lado, vai ser aqui na mesma altura, ó, tá? Olha, bem, não vai ser nessa carreirinha onde tá aqui o fio, não, é uma carreirinha acima, tá? Então, vai ser aqui nessa carreirinha aqui, e eu vou deixar uma carreirinha aqui de intervalo, então, vou pegar nesses dois pontos aqui, tá? Olha, pra ficar da mesma altura e deixando aqui o espaço, olha, entre a costura e a sobrancelha tem uma carreirinha, então, vamos deixar aqui também, tá? Então, vou colocar a minha agulha aqui, ó, nesse pontinho, vou sair no pontinho do lado, agora eu vou aqui, ó, pegar no pontinho que eu fechei, vou passar aqui a agulha, volto no pontinho aqui, ó, do, na cabecinha, vou sair, ó, na outra carreirinha, passo aqui, vou pegar aqui, ó, no segundo pontinho que eu fechei, passo aqui, olha, dou uma puxadinha sempre puxando que é pra costura ficar firme, tá? Então, agora eu coloco a minha agulha aqui, onde eu acabei de passar o fio, vou sair aqui, ó, onde eu iniciei a costura, tá? Vou levantar aqui, e agora eu vou dar um norzinho aqui na parte de baixo, pego aqui uma alcinha do ponto, passo o fio, vou passar aqui por baixo, olha, pra dar um norzinho, puxei, vou aqui, ó, no pontinho bem do lado onde eu fiz o norzinho, e aqui eu vou sair embaixo qualquer pontinho aqui da cabeça, quando eu puxo o nozinho entra, fica escondido dentro da cabecinha, tá? Então, aqui é só cortar o fio, e aqui já está pronta, já está costurado as orelhinhas da nossa cachorrinha, agora ficou muito fofa, nossa, que linda, olha a cabecinha dela, tá muito fofinha, então aqui já está pronta essa parte aqui, ó, da nossa cachorrinha, muito linda, muito fofa, e agora vamos dar início às patinhas da nossa cachorrinha, vamos iniciar fazendo o anel mágico, então vou dar aqui, duas voltas no meu dedo, tá? Vou passar a minha agulha por baixo do primeiro fio, pego o segundo, trago, dou aqui uma viradinha, pego o fio aqui novamente, trago, passando por dentro, então aqui já está feito o anel mágico, agora eu vou fazer aqui dentro seis pontos baixos, então faço aqui um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos, agora eu vou puxar, puxo bem aqui, olha, e está pronta aqui a primeira carreirinha, ficou com seis pontos, tá? Agora vamos dar início à carreirinha de número dois, vou utilizar aqui um pedacinho de fio para marcar as carreirinhas, então vou colocar o fio aqui no meio, e agora eu vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo e agora a gente vai dar início à carreirinha de número dois e na carreirinha de número dois nós vamos fazer dois pontos baixos para cada ponto de base, tá? Então eu já fiz um pontinho, vou no próximo e faço outro que é um aumento, né? Então eu vou aqui no próximo, vou fazer novamente mais dois pontos baixos juntos, que é meu segundo aumento e eu vou fazendo isso por toda a volta, tá? Vou fazer somente aumentos, tá? E eu vou fazer aqui um total de seis aumentos, vou aqui no último ponto, fazer aqui no último aumento, agora a gente finalizou a carreirinha de número dois e ficamos aqui um total de doze pontos baixos, tá? E agora eu vou passar aqui o fio para frente, vou aqui nesse primeiro ponto baixo, vou fazer aqui um ponto baixo, agora a gente vai dar início com a carreirinha de número três. Essa carreirinha aqui de número três, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento, tá? Então eu já fiz o pontinho, vou no próximo fazer meu aumento. E agora a gente vai seguir essa sequência, um ponto baixo e um aumento, vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você pra gente tá dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número três e agora eu fiquei com dezoito pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número quatro, tá? Vou passar aqui o fio para trás, vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, vou no próximo, faço mais outro, dois, próximo, três, e agora eu vou fazer aqui seis diminuições, tá? Então eu vou aqui nesse primeiro, pego só nas alcinhas da frente, faço uma diminuição, duas diminuições, diminuições, quatro diminuições, cinco, e seis diminuições. agora eu vou fazer um ponto, dois, e três pontos baixos, e agora a gente finalizou a carreirinha de número quatro. E nessa carreirinha ficamos aqui no total de doze pontos baixos aqui, tá? Agora eu vou dar início à carreirinha de número cinco, vou passar aqui o fio para frente, vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, vou no próximo, dois, e aqui no próximo eu vou fazer uma diminuição. E agora vamos seguir essa sequência, dois pontos baixos e uma diminuição. E vamos fazer essa sequência por três vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha, e eu já volto com você para a gente estar dando continuidade. pronto, terminei a carreirinha de número cinco, e agora eu fiquei com nove pontos baixos aqui, tá? Então, agora a gente vai passar aqui o fio para frente, e agora a gente vai dar início à carreirinha de número seis, tá? Eu vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo, e na carreirinha de número seis, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, tá? E eu vou fazer aqui, ó, da carreirinha de número seis até a carreirinha de número dez, tá bom? Esse é só ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas e eu já volto com você para a gente estar dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número dez, permaneço com os nove pontos baixos, tá? E eu também já coloquei aqui um pouquinho de enchimento aqui na parte de baixo, tá bom? Então, aqui a patinha já está pronta, essa aqui é a patinha de trás, tá? Então, agora a gente vai fechar aqui, olha, e vamos deixar essa partezinha aqui, ó, para cima, tá? Então, agora eu vou aqui, ó, nesse primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo, tá? E agora eu já vou começar a fechar aqui a perninha. Então, eu coloco minha agulha aqui nesse primeiro ponto, passando para trás, pego o fio, trago, faço um ponto baixo. Aqui na lateral ficou um pontinho aqui, tá? Vou no próximo pontinho do lado, saindo do outro lado, pego o fio, faço outro ponto baixo, novamente, passo aqui minha agulha para trás, pego o fio, trago, faço outro ponto baixo. Então, aqui a gente já fez três, vou aqui novamente, ó, no pontinho do lado, saindo no ponto do outro lado, peguei aqui o fio, trago, fiz outro. Agora, eu fechei com um, dois, três, quatro pontos baixos, tá? Agora, eu vou fazer aqui uma correntinha, vou cortar o fio e vou deixar um pedacinho bom para fazer a costura, tá? Agora, eu puxo e aqui já está pronto, olha, a patinha de trás, tá? Eu vou tirar esse fio aqui e aqui já está pronta. Então, lembrando que você vai fazer outra igual a essa, tá? São duas, né? Tá bom? Então, a gente vai reservar essa aqui e agora a gente vai dar início à patinha da frente, tá? Vamos iniciar fazendo o anel mágico, dei duas voltas no meu dedo, vou passar a minha agulha por baixo do primeiro fio, pego o segundo, trago, vou dar aqui uma viradinha, pego aqui o fio novamente, trago, passando por dentro. E aqui está feito o anel mágico. Então, agora a gente vai fazer dentro do anel mágico, seis pontos baixos, tá? Então, faço aqui, um, dois, três, quatro, cinco, e seis pontos baixos. Agora, eu vou puxar, puxo bem aqui, olha, já está pronta aqui a primeira carreirinha, tá? E agora, vamos dar início à carreirinha de número dois, vou novamente colocar aqui esse fio no meio, tá? Pra gente marcar as carreirinhas. E agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto, e vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Já eu da segunda carreirinha, né? Então, nessa carreirinha aqui de número dois, nós vamos fazer aumentos, tá? Vai ser uma carreirinha só de aumentos. Então, eu já fiz um ponto, vou fazer outro aqui no mesmo lugarzinho, que é o meu primeiro aumento. Vou no próximo, vou fazer novamente mais dois pontos baixos juntos, que é o meu segundo aumento, tá? Então, vou fazer por toda a volta, tá? Esse só aumentos, e nós vamos fazer aqui um total de seis aumentos, tá? Chegando aqui no finalzinho, e vou fazer aqui, olha, fiz aqui meu último aumento. Então, agora, finalizei a carreirinha de número dois, e aqui, eu fiquei com doze pontos baixos, tá? Então, agora, eu vou passar aqui, ó, esse fio para frente, agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo, no próximo, eu vou fazer um aumento. E agora, vamos fazer essa sequência, tá? Um ponto baixo e um aumento, vamos fazer por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você, para a gente estar dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número três, e nessa carreirinha, eu fiquei com dezoito pontos baixos. Agora, eu vou passar o fio para trás, e vamos dar início à carreirinha de número quatro, tá? Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo, e aqui no próximo, eu vou fazer uma diminuição. Eu vou pegar só nas alcinhas da frente do ponto baixo, vou fazer aqui um ponto baixo, fazendo assim, uma diminuição. e agora vamos fazer essa sequência, tá? Um ponto baixo e uma diminuição. Vamos fazer essa sequência por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha, eu já volto com você, para a gente estar dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número quatro, e eu fiquei agora com doze pontos baixos, tá? Então, agora a gente vai dar início à carreirinha de número cinco. Vou passar aqui o fio para frente, vou nesse primeiro ponto, e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou no próximo, faço outro ponto baixo. Eu já fiz dois pontos, agora vou no próximo, vou fazer uma diminuição. E agora vamos fazer essa sequência, tá? dois pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer por três vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você, para a gente estar dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número cinco, fiquei com nove pontos baixos aqui, tá? Agora eu vou passar o fio para trás, e agora a gente vai dar início à carreirinha de número seis. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, nessa carreirinha aqui, eu vou fazer só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? E eu vou fazer aqui da carreirinha de número seis até a carreirinha de número treze, tá? Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá bom? Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você para a gente estar dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número treze, permaneço com os nove pontos baixos, tá? E também já coloquei aqui um pouquinho de estimento só na parte de baixo, aqui, ó, nessa parte aqui não tem, tá? Coloquei só aqui. E agora nós vamos fechar, tá? Então, vou aqui nesse primeiro ponto, coloco minha agulha saindo com ela na parte de trás, tá? Aqui vai ficar só um pontinho no meio, tá bom? Então, pego o fio, trago, faço um ponto baixo, vou no próximo, faço do mesmo jeito, pego o fio, trago, faço um ponto baixo. Assim eu vou fechando aqui as patinhas, né? A patinha da nossa cachorrinha. Então, eu já fiz três, vou aqui no último e agora eu fiz quatro pontos baixos. Faço agora uma correntinha, tá? E vou cortar o fio. Lembrando de deixar um pedacinho bom pra gente fazer a costura, tá? Então, esse fio aqui eu já posso tirar. Agora, eu vou puxar esse. E aqui já está pronto, olha, a patinha, né? Então, já fiz aqui as duas patinhas, vão ser as patinhas da frente, tá? Então, as duas aqui já está finalizada, as patinhas do nosso cachorrinho. Bom, pessoal, e essa foi a nossa aulinha de hoje, tá? Espero que você tenha gostado da nossa linda Fifi, tá? Então, deixa seu joinha aí, compartilha, comenta aqui embaixo também, tá? Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, que toda semana tem vídeos novos, tá bom? É isso, e eu te espero no próximo vídeo. Tchau.